Um cadeirante de 70 anos, 70 anos, morreu depois que a casa dele pegou fogo ontem, em Rio Pardo de Minas, no norte do estado. Segundo a polícia militar, o corpo de Clemente Rodrigues, filho, foi encontrado carbonizado em cima de uma cama. A mulher dele conseguiu escapar sem ferimentos. Você imagina que a mulher, na hora que começou a pegar fogo, ela saiu para pedir ajuda, saiu para pedir socorro. Quando a ajuda e o socorro chegaram, já não dava mais tempo de tirar o idoso de lá. O nosso repórter Júnior Oliveira tem os detalhes. Boa tarde para você, Júnior. Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse início de semana. Pois é, essa tragédia aconteceu ontem à noite no centro de Rio Pardo de Minas, que fica a cerca de 280 quilômetros daqui de Montes Claros. Clemente Rodrigues, filho de 70 anos, morreu carbonizado depois que a casa dele pegou fogo. Ao perceber as chamas, a esposa dele conseguiu sair correndo do local e chamar a polícia militar. Segundo a PM, a mulher foi até o quartel desesperada e pediu ajuda. Mas quando os militares chegaram ao local, não havia o que fazer. O fogo já havia destruído todo o imóvel. O detalhe é o seguinte, é que o corpo de bombeiros mais próximo fica em Salinas, a pelo menos uma hora e meia de Rio Pardo de Minas. Desesperados, os próprios vizinhos resolveram apagar o incêndio. Os moradores usaram baldes, mangueiras e até extintores de carro. Um caminhão-pipa da prefeitura também foi usado no combate às chamas. O corpo do idoso foi encontrado sobre a cama. O homem era deficiente físico e morreu ao lado da cadeira de rodas. A esposa dele não soube dizer para a polícia o que teria provocado o incêndio. Uma perícia está sendo feita no local para descobrir as causas desse incêndio. Os moradores que ajudaram a apagar as chamas não ficaram feridos. Júnior Oliveira para o Balanço Geral, voltamos ao estúdio. E agora é com você, Tibé.